Purifica-me, oh, aleluia, aleluia Oh, Deus purifica nossas vidas, Senhor Nós queremos ser vasos de honra na Tua casa Queremos ser cheios da Tua excelência O cantor gospel Kleber Lucas, ao longo dos anos, tem se envolvido em muitas polêmicas E hoje, já com 49 anos de idade, vem sofrendo também ataques nas redes sociais Desde que participou de um evento no terreiro da mãe de santo, Conceição Delissá, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Na ocasião, representantes evangélicos e de religiões de matriz africana Se uniram para celebrar a doação de 11 mil reais pelo Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio Esse dinheiro foi dedicado para a construção do barracão, que havia sido incendiado em 2014 Em clima festivo, o cantor gospel Kleber Lucas, cantor ao som de atabaques Mas o que era para ser uma manifestação contra a intolerância religiosa, acabou servindo de munição para muitos Nas redes sociais, onde ele era muito chamado de adorador, uma expressão evangélica dispensada a cantores gospel Ele passou a ser tratado por endemoniado Os internautas, atacaram com toda força, e com mais de 3,6 milhões de seguidores no Facebook E quase 500 mil no Instagram O cantor gospel Kleber Lucas, diz que prefere não ler as mensagens negativas Defende uma discussão ampla sobre a intolerância No vídeo de hoje, vamos descobrir o que aconteceu com o ministério de Kleber Lucas Qual foi a última profecia que se cumpriu em sua vida, e que fim levou o cantor gospel? Kleber Lucas Costa, mais conhecido como Kleber Lucas, nasceu em 1968, e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro De origem humilde ele cresceu na comunidade com talento para cantar e compor, confirmando um chamado divino para sua vida Mas as condições financeiras de sua família, eram tão limitadas, que causava a impressão de que ele jamais poderia gravar um disco algum dia Mas todos sabemos, que quando alguém nasce com uma promessa de Deus, passe o tempo que for, ela se cumprirá E foi o que aconteceu, quando Kleber se entregou a Jesus no ano de 1985 Pois com apenas 17 anos de idade, ele viu a sua vida mudar em questão de dias Kleber começou a participar do coral de jovens, da Igreja Nova Vida, de Caraí E realizava evangelismo nas ruas, através da música Mas após se mudar para Goiânia, o seu talento musical, se destacou tanto que chamou a atenção do Ministério Coinone de Louvor Que na mesma época, o convidaram para fazer parte do grupo, ao lado de Ludmilla Ferbi, Aldacélia e Beni Gomes E além de cantar no backing vocal Em 1990, ele compôs para o Cainônia, uma das canções mais populares de sua carreira, que conhecemos como Jeová é o teu cavaleiro Apesar de toda a sua dedicação à banda, Deus já tinha outros planos para ele E em 1995, o cantor deixou o Ministério Cainônia de Louvor Depois de sair do grupo, Kleber Lucas iniciou a sua carreira solo Lançando o seu primeiro álbum em 1996 Intitulado Rendei Graças E em 1998, lançou o disco Meu Maior Prazer Mas foi nos anos de 1999 e 2001 que as promessas de Deus se cumpriram em sua vida E o cantor ganhou uma grande projeção nacional ao lançar os dois melhores CDs de sua carreira O álbum Deus Cuida de Mim e Aos Pés da Cruz Que trazem lindas canções que ultrapassaram gerações e são cantadas nas igrejas até os dias de hoje Deus Cuida de Mim e Aos Pés da Cruz Com o rápido crescimento do seu ministério Muitas portas foram abertas para um intérprete gospel Que se tornou um referencial como um cantor e compositor da música evangélica brasileira Chegando a realizar inúmeros shows e apresentações nos tempos mais respeitados do país Mas enquanto cantor obtinha um grande sucesso na vida profissional Parecia que isto não ocorria com sua vida pessoal, que já não tinha o mesmo êxito e estava supostamente em crise Por isso há quem diga que foi durante esta época que ele assinou o seu primeiro divórcio Todavia no ano de 2003, Kleber Lucas lançou o CD, para valer a pena, mas foi em 2005 que o cantor voltou ao topo da indústria musical Com o álbum Casa de Davi, Casa de Oração, que um ano depois lhe rendeu um DVD comemorativo, devido ao grande sucesso de sua carreira Além de cantar, Lucas foi consagrado a pastor, atuou como produtor musical de diversos cantores evangélicos E compôs muitos louvores populares no meio gospel, como o Tempo de Crescer, de Fernanda Brum, e Apaixonado, de Aline Barros Mesmo estando bem sucedido na música, enquanto a sua carreira decolava, a sua vida pessoal estava arruindo novamente Após lançar o álbum, Comunhão para Aqueles que Te Amam, em 2007 Em um ano depois do seu segundo casamento, chegou ao fim, chocando o meio gospel Apesar da notícia ter impressionado os cristãos, o que mais chamou a atenção, foi mudança bruta, do estilo de vida e o musical do cantor Que começou a aderir, a um determinado modernismo, em sua fé cristã, fazendo muitos se questionarem se o pastor ainda era evangélico Entretanto Kleber Lucas, negou que havia se afastado da igreja, e ressurgiu no cenário musical Lançando nos anos seguintes, os álbuns, meu alvo, é o nosso Deus, é fiel Porém em meio a tantas turbulências, no ano de 2010, durante o congresso Sim de Missões de Flor Delis O artista, recebeu a última profecia entregue em vida, pelo pastor Anderson do Carmo, diretamente a ele Segundo a revelação de Anderson, Deus daria inspiração para Kleber Lucas, escrever uma nova canção, que tocaria muitas vidas quebrantadas E exaltaria novamente o seu ministério, nos quatro cantos da terra Te chamo nessa noite de fulminha, de todos neste lugar Porque hoje te darei dois presentes, Senhor Duas canções Que eu, Senhor, crescerei em forma de harmonia Sobre tua vida Sobre tua vida De te revelando a revelar dela Haverá, a partir de hoje Um novo tempo Uma fase especial Quero eu, meu Senhor Que com estas harmonias tivés Tu fales na fraqueza dos meus filhos Tu fales nas debilidades dos meus filhos Que muitas vezes não conseguem se firmar na minha presença E quando tu escrever a letra desta canção Este remando e a terra é bácula Tu falará da minha poderosa bandeira Tu hai falar da minha mão que sustenta os fatos Na minha mão que sustenta os pequenos E este remando Ele é doce 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 O mais curioso é que dois anos depois desse congresso, a profecia coincidiu com o sucesso da música Vou Deixar na Cruz, que faz parte do CD Profeta da Esperança, lançado em 2012, que também conquistou o Grêmio Latino de melhor álbum de música cristã na língua portuguesa. Tudo esse amor, o seu amor, mais que tudo Embora o álbum tenha dado uma guinada em sua carreira, o cantor tomava outro rumo polêmico, em sua vida sentimental. Ao se casar pela terceira vez, com Daniele Favato, a ex-esposa do jogador Romário. Lucas adotou uma postura mais liberal, apoiando a causa ecumênica, unindo as religiões. E segundo ele, era em nome do amor ao próximo, assim como Jesus pregou. Apesar do posicionamento de Lucas, é importante ressaltarmos que não havia uma pregação do Evangelho de Cristo para essas pessoas durante esses encontros. Mas o cantor, simplesmente, só se inseria nesses ambientes. Como seu comercial ecumênico de Natal, a sua participação em 2014 na novela da Globo, Amor à Vida, e em 2017, quando ele apareceu em um terreiro para celebrar, a arrecadação de 11 mil reais, para a reforma de um centro. Cantando com outras lideranças, a música Maria Maria, de Milton Nascimento. Porém, as polêmicas do cantor, não pararam por aí. E após fundar o seu próprio ministério, intitulado, Igreja Batista Sou, e aparecer cantando músicas seculares, na mesma época, ele convidou diversos líderes religiosos famosos, para se apresentar em sua congregação, na Barra da Tijuca. A mistura ecumênica do pastor, acabou não sendo bem vista, aos olhos dos evangélicos, que são os que mais consomem suas músicas. E o assunto deu o que falar, chegando a virar tema do programa, Encontro com Fátima Bernardes. No episódio, o artista surpreendeu até a apresentadora global, ao defender uma união das religiões. Pois segundo o cantor, Deus não é exclusividade de nenhuma crença, pois ele não pode, ser colocado dentro de uma caixinha, ou de uma gaiola. O discurso de Kleber Lucas, desagradou mais uma vez a comunidade evangélica, que questionou o fato do cantor não ter ido ao programa, para pregar o evangelho, mas para apenas, defender o ecumenismo. Dois anos se passaram, e o terceiro casamento do cantor, de quase oito anos com Daniele Favato, acabou chegando ao fim, sem muitas explicações. Porém logo depois, o artista confessou que havia tido envolvimento com uma fã no passado, e ao revelar o arrependimento, foi perdoado pela esposa, entretanto o seu matrimônio, infelizmente resistiu por pouco tempo. Dói para quem deixa também, dói para quem vai embora também. Fica uma lacuna na alma, é um luto que você tem que conviver com ele, é uma angústia, é um sentimento de fracasso. Às vezes é um pouco isso, você ter que respirar e seguir. Estou dando conta hoje, hoje é o dia que eu estou dando conta de conviver com essa coisa, com essa fragmentação. Devido a todas essas polêmicas, o cantor se afastou dos holofotes, por mais dois anos. Porém continuou cedendo entrevistas, e já havia lançado mais cinco trabalhos. No decorrer deste período conturbado em sua vida, ele declarou que estava arrependido de muitas atitudes, que havia tomado, e fazia terapia por causa disso. No entanto, quando achávamos que a carreira do artista, enfim estava em calmaria, Surpreendentemente no ano de 2023, Kleber Lucas, voltou a ser o centro das atenções, por se expor demais. Durante uma gravação de vídeo feita em sua casa, o pastor reapareceu, exibindo a sua festa estilo Big Brother Brasil, dançando a música, deixa tudo como tá, de Tiaguinho. Na imagem, ele surge com uma garrafa na mão, que você já deve imaginar o que é, e no final do vídeo, Lucas ainda faz um sinal irônico, para mostrar que estava se divertindo muito no festejo. Após o vídeo viralizar, nas redes sociais, o cantor foi muito criticado pelos cristãos, que afirmaram, que era o fim de Kleber Lucas. Já que isso mostrava, que ele havia perdido o temor a Deus, e a espiritualidade do início do seu ministério. Mesmo com toda a repercussão negativa, o cantor decidiu ignorar as críticas, e em seguida, lançou uma nova música, em parceria com Elaine Martins, intitulada, Coração de Amor, pela MK Music. Apesar de todas as polêmicas do artista, a pergunta que permeia, a mente de muitos cristãos, ainda é, o que teria acontecido com Kleber Lucas, que conhecemos nos anos 90. Será que realmente é o fim, do cantor evangélico? E você, o que acha de tudo isso, que está acontecendo, na vida do cantor Kleber Lucas? Deixe a sua opinião nos comentários, que é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar aquele like para nos apoiar, e fiquem com Deus.